Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita para vocês guardarem para a vida de vocês de tão maravilhosa que fica, gente. Pão de queijo na caneca em apenas um minuto e meio, no micro-ondas ainda, gente. Sério, é maravilhoso, é muito bom. Para aquela hora que bate aquele desespero de comer uma coisa bem gostosa, é perfeito, é facinho, rapidinho e fica, ó, uma delícia. Chega de falação e bora começar, que é facílimo. Em uma caneca que possa ir ao micro-ondas, e isso é muito importante, quebra um ovo e com um garfinho dá uma batida ali rapidinho só para misturar bem. Na sequência acrescenta 4 colheres de sopa de leite 2 colheres de sopa de óleo 4 colheres de sopa também de polvilho azedo e uma pitadinha de sal. Só toma cuidado para não exagerar porque o queijo já tem bastante sal, hein, gente? E aí mexe tudo novamente até ficar homogêneo. Misturou bem, ficou tudo homogêneo, é hora de acrescentar os protagonistas da nossa receita, os queijos. E aqui a gente vai usar dois tipos. Começando pela mussarela, que são 2 colheres de sopa picadinhas, que vai dar aquele puxa-puxa bem gostoso para o nosso pão de queijo. E também 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, que vai dar um gostinho todo especial. E por fim, olha só como é facinho, gente. Acrescenta 1 colherzinha de chá de fermento químico em pó para bolo e mexe bem rapidinho, só até se incorporar com o restante da massinha e pronto. Agora é só levar sua caneca com a sua mistura de pão de queijo ao micro-ondas em potência alta por 1 minuto e meio. Esse tempo é suficiente para ele ficar bem cozido no ponto certo. E aí, meu povo, tá prontíssimo. É muito facinho de fazer, rapidinho, e o cheirinho que fica quando sai do micro-ondas é muito bom, gente. E na hora de servir, você pode fazer uma graça, assim como eu, e colocar uma boa colherada de requeijão cremoso aí por cima para ficar mais gostoso, e um pouquinho de queijo parmesão ralado. Por que não, né? Coloca aí e seja feliz. Bora comer! Gente, sério, ele fica idêntico ao pão de queijo verdadeiro. Não tô brincando. A textura, sabe aquele puxa-puxa que fica do pão de queijo verdadeiro? Esse aqui tem, é igualzinho, gente. O sabor é muito bom, ó. Quentinho. É um pão de queijo na caneca. É muito bom. Não, se eu fosse você, eu deixaria o like nesse vídeo porque tá merecendo. Então deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, compartilha essa maravilha aqui com todo mundo, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Até o próximo vídeo e tchau. Enquanto isso, eu vou comer aqui porque tá maravilhoso. Vou fazer isso todo dia. Todo dia eu vou fazer. Todo dia.